Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2014 e faz 20 graus a 15 jucas. Acusado de assalto a lotérica e troca de tiros no Paraná é preso em Tijucas. Homem é detido por ameaça à ex-mulher. Em Tijucas, malote de uma empresa foi levado por assaltantes. Sensação de insegurança cresce no vale. Funcionário de supermercado é rendido e malote é roubado. Com essas notícias, você começa o seu dia bem informado. Está no ar o primeiro clique. Nós estamos falando constantemente da criminalidade aqui no programa. E dessa vez vamos falar do trabalho que a polícia militar vem fazendo. No final de semana, um jovem de apenas 19 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso em Tijucas. Jefferson Guilherme Coelho, conhecido como Jeff, agora deve voltar para o Paraná, onde fugiu de uma cadeia pública após ser preso em uma troca de tiros com a polícia, depois de um assalto a uma lotérica. Apesar da pouca idade, ele tem uma extensa ficha criminal. Assalto, troca de tiros com a polícia e foragido da justiça. Este é um pouco do currículo de Jefferson Guilherme Coelho, conhecido como Jeff. Ele foi detido no bairro Nova Descoberta pela polícia militar de Canelinha. Na tentativa de despistar os policiais, chegou a trocar de carro. Jeff é acusado de um assalto a uma lotérica no interior do Paraná. Ele foi encaminhado ao presídio regional de Tijucas na manhã de ontem, onde permanece à disposição da justiça para uma transferência para a cadeia pública do Paraná. Nós temos imagens de como ficou o veículo de um homem depois de uma perseguição policial que ocorreu na tarde de ontem em Tijucas. O nome do caminhoneiro não foi revelado, mas segundo a polícia ele estaria ameaçando sua ex-mulher e o atual namorado dela por motivos de ciúmes e não aceitar o fim do relacionamento. Com o caminhoneiro foi encontrado uma faca. Ele estava bastante exaltado e mesmo algemado dentro da delegacia, ameaçava de morte os dois. Os relatos dão conta de que ele teria descoberto a traição e desde então teria ameaçado o casal. A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram a discussão. O caminhoneiro tentou fugir e foi necessário disparar contra os pneus do veículo para que ele parasse. O caso, que quase terminou em tragédia, foi enquadrado na Lei Maria da Penha. E ontem à tarde, dois funcionários de um supermercado de São João Batista foram assaltados. Eles estavam com o carro da empresa se deslocando para o banco com um malote para depósito. Os bandidos chegaram em uma moto e abordaram os funcionários na rua Nereu Ramos, no centro da cidade. Com uma arma, eles ameaçaram e levaram o malote da empresa. O valor levado não foi divulgado até agora e os bandidos também não foram detidos. Você está assistindo o programa Primeiro Clique. Veja os assuntos que você vai ver a seguir. Empresa de Tijucas é assaltada. Sensação de insegurança cresce no Vale do Rio Tijucas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. A Casa Brasileira é muito mais do que um novo conceito em móveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser. Mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a Casa Brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar. Respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A Casa Brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa Brasileira. O seu lar é um reflexo de você. Estamos de volta com o primeiro clique dessa terça-feira, dia 15 de abril de 2014. Em Tijucas, também ontem à tarde, uma empresa foi invadida por bandidos que levaram malote com dinheiro. Dessa vez, por sorte, não houve feridos. Uma grande movimentação policial foi realizada durante a tarde, mas não conseguiram prender os suspeitos. Eles chegaram em uma motocicleta na empresa, localizada às margens da SC 410, e anunciaram o assalto. O valor levado não foi divulgado. A polícia acredita que o dinheiro seria usado para fazer pagamento de funcionários. E com isso, a sensação de insegurança só aumenta no município. São mortes, assaltos, arrombamentos, crimes e mais crimes. A população está cansada e dominada pelo medo. Desde a morte da empresária na semana passada, essa sensação só tem aumentado. Nós fomos em busca de respostas por parte das autoridades. A questão da insegurança que vive hoje a cidade de Tijucas tem preocupado e muito as autoridades, juntamente com a população. Um dos fatos marcantes e que chamou a atenção foi a morte da empresária Leandra, que gerou pânico a toda a comunidade. A polícia ainda encontra dificuldade em conter a criminalidade que a cada dia aumenta mais no vale do Rio Tijucas. Na verdade, segurança não se faz apenas com polícia. Há uma união de esforço, uma contribuição de todos. A sociedade, ao verificar uma situação irregular, está repassando para a polícia as informações, não só para a polícia militar, como também para a polícia civil. Está contribuindo com detalhes, com informes. O próprio poder público, prefeitura, câmara de vereadores, associação comercial, toda união de esforço é importante na parte de segurança. Até porque mesmo hoje em dia, como eu comentei, segurança não se faz apenas com polícia. Na verdade, é uma ação de união de esforço de toda a sociedade de bem para melhoria. Então, com informações, com repasse de dados, até mesmo na sua atitude correta de estar se comportando no trânsito, ou até mesmo em residência, está verificando ao sair de casa se fechou a janela, se fechou a porta. Isso tudo contribui na parte de segurança. E assim encerramos a edição de hoje do Primeiro Clique. Mais notícias você acompanha ao longo do dia no site vipsocial.com.br ou no agoranoticia.com.br. O Primeiro Clique volta amanhã. Tenham todos um bom dia e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho